O que é isso? Eternidade para nós, quem sabe jantar, se quiseres pode ser, tem de acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força, e sei que vai ser, porque tem de ser, se é para acontecer, pois que seja agora. O que é isso? 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 O que é isso?